Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais dois cabelos limiteds aqui, beleza? Pessoal, quer ter a chance de tá ganhando Robrux aí no canal? Muito fácil galera, o que que você vai fazer? Deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick e vai colocar o seu nick do Robrox, depois você vai clicar embaixo desse vídeo e vai tá entrando no meu grupo do Robrox, que é esse espaço galera, você já vai tá concorrendo Robrux aí toda sexta-feira, quer aumentar sua chance? Comente mais vídeo, dê like mais vídeo, que assim você vai tá aumentando a sua chance aí, porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aí no canal, agora se você quiser ganhar Robrux só assistindo, assistiu, ganhou, inscreve no canal da Lê galera, lá você assiste as lives, ganha ponto e troca por Robrux. Galera, são dois itens, é esse cabelo aqui e esse outro cabelo, pra pegar eles nesse mapa, vou tá entrando e vou tá explicando. Pessoal, como que funciona aqui o jogo? Você vai ter que tá ganhando ponto, ó, quando aparecem as bolinhas, você clica, você vai tá ganhando ponto, a cada um segundo você ganha um ponto, meia hora sem se mexer aqui no jogo, você vai tá ganhando 5k de ponto e uma vitória, se você se mexer vai tá resetando, beleza? Meia hora sem ninguém se mexer, você ganha 20k de ponto e uma vitória, se alguém se mexer, reseta também. Aqui a cada 5 minutos você pode tá rodando a roleta, pode tá caindo aqui nos cabelos, você pode tá ganhando, pode tá caindo aqui no relógio, você ganha ponto, caindo no troféu, 5 vitórias, beleza? Aqui, galera, tem as quests, beleza? Aqui, aqui, com 25 amigas, é só clicar aqui, tá convidando nesse bonequinho, aqui estourar 60 balões, é só estourar essas bolinhas, e aqui, joga por 25 minutos, completando 50k de pontos aí na conta. Aqui, todo dia que você entra, você pode tá reivindicando aqui, ó, pet, troféu, ponto, poção de boost, beleza? Galera, os cabelos que chegou estão aqui, ó, esse daqui, 18 milhões, beleza? Você vai pegar esse, juntou 18 milhão, clica aqui e reivindica esse. O outro que chegou é esse daqui, 19 milhão, galera, juntou 19 milhão, clica aqui e reivindica o item. Tem outros itens aqui também, mas esses são os cabelos novos que acabou de chegar. Beleza, pessoal? Então, é isso, todos os links aí na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adiós e tchau! Fui, adiós e tchau! Fui, adiós e tchau! Fui, adiós e tchau!